Largo Aço Marechal! Aí eles repetem aquele mesmo texto e tal, que já está pré escrito e vai ser aquilo ali, sempre vai ser aquilo ali, como se fosse um filme, filme animado, uma animação que tem vários finais, coisas assim, com vários caminhos, mas no fundo é aquilo, não tem muito dinamismo no negócio, certo? E como eu não ia trabalhar, eu não tenho acesso a dubladores, ou a pagar por isso, ou ter atores para trabalhar para mim, não tem dinheiro, não tem verba nenhuma para fazer, então eu ia contar com meus amigos e eu mesmo fazer, entendeu? Então não poderia ser algo desse nível, porque a gente não é ator, nós não somos atores, nós não temos esse know-how, certo? De interpretar textos e fazer algo nesse nível, ia ficar escroto demais, ia ficar ruim o trabalho, e como eu sempre falo, ia perder a imersão do jogo. Esse foi o primeiro ponto que eu pensei, e o segundo é que eu vejo essas dublagens, principalmente nas localizações, nas versões brasileiras, eu realmente não gosto delas, eu acho muito falsas, muito indo para o lado desenho animado. Ela está muito mais próximo do desenho animado do que para uma coisa verdadeira, algo mais... você sinta que você está lá naquele ambiente. E como um ambiente de guerra, de guerrilha que eu queria passar no jogo de Call of Duty Rio, que é um fundo de polícia com bandido, tem que ser bem tenso, tem que ser nível tropa de elite, tem que ser nível cidade de Deus. Se não for assim, vai ser uma merda, entendeu? Então, eu pensei em uma maneira de pensar, como eu vou resolver esse problema, sem ter profissionais do mercado, capacitados, sem ter dinheiro, certo? Que é o principal, que você não poderia ir ao mercado e pegar as melhores pessoas para fazer isso. E mesmo assim, ter um resultado bom no final. Qualquer um ia pensar que seria uma tarefa impossível, quase impossível. Mas eu acredito que eu fui muito bem na solução que eu tive. E o que eu pensei? Pô, cara, eu vou pedir para meus amigos, eu vou escrever textos, obviamente, mais textos livres, que vão dar só uma ideia da situação, passar certas situações para os meus amigos que vão vir aqui gravar, ó, isso aqui você vai falar dessa maneira, e puxar ele, ó, cara, mais forte, mais forte, mais fraco, não sei o quê, para falar tais textos, mas não exatamente os textos, mas mais as reações, de como você leva um tiro, como você xinga o policial, ou o policial xinga o bandido, e por aí vai. E dividindo por partes, tá? Momentos de tensão, momentos de raiva, momentos de dor, entendeu? E essa divisão eu gravava, certo? E até, dependendo da reação de cada um, eu usava em partes diferentes do jogo. Só que, como no meu jogo tudo é dinâmico, inclusive as fóses são dinâmicas. Por isso que eu não... Obviamente, a galera fala dublagem do Call of Duty Rio, é muito boa, é melhor que teve, não sei o quê, sei o quê lá. Certo, mas de fato não foi dublagem. Eu fiz um processo completamente inverso do que todo mundo faz. Como eu já falei, como é que todo mundo faz, né, o pessoal te escreve o texto, segue um reescripto e tal, no caso do Call of Duty Rio, no caso que eu criei, eu fiz completamente diferente. Eu fiz o inverso, eu gravo primeiro, e de acordo com como o cara fala, cada frase, ele vai entrando num banco de dados, que eu criei, é um banco de áudio, separado, logicamente, pro jogo carregar, tá? Então eu vou gravar certas... Por exemplo, um simples... Puta que pariu! Tá? Ele pode ser um... Puta que pariu! Pariu! Entendeu? Pode ser um... Uma coisa mais calma, pode ser um surro. Puta que pariu! Entendeu? E vai variar de cada um, cada pessoa que veio gravar aqui, tem reações diferentes. Uns falam mais alto, outros são mais tímidos. E, porra, isso varia muito. Não tem nenhum deles são atores. Nenhum deles. É... Que eu tinha na mente no início. Depois acabaram até vindo alguns atores aqui, que gostaram do projeto, se ofereceram pra trabalhar, e foi muito bom, ajudou bastante. Mas a minha ideia inicial, eu não tinha esse acesso a atores pra fazer isso. Então eram só amigos, amigos de futebol, de jogo, de infância, e por aí vai. Então, eu não tinha esse know-how pra fazer isso. Então, tinha que ser uma coisa muito mais natural. Então, eu vi, por exemplo, os bastidores de Cidade de Deus, de Tropa de Elite, como que eles fizeram pra... Até as pessoas que atuaram no filme, que não eram atores, a fato atual, como eles fizeram pra provocar eles a raiva, não sei o quê, de dar suco à almofada, e não sei o quê, e eu usei isso no Call of Duty aí. Entendeu? Obviamente, não na mesma proporção, porque eu não sou diretor de teatro, nem de arte, nada disso. Então, foi só na... no meu feeling de bom senso, que isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Certo? Então, eu comecei a gravar esses diálogos dessa maneira. Entendeu? E... Fui botando nesse meu banco de dados. Tá? Por exemplo, só a parte de dor, só a parte de dor. Eu creio, dor, de você cair, por exemplo, você cai, por não cair de lugar alto, você cai, você sente um tipo de dor. Certo? Você toma um estilhaço de uma granada, uma bala que passa raspando no seu braço, é um tipo de dor. Tá? A dor que você morre, que você vai... que o soldado vai, o traficante vai fazer, quando morrer, já é outro tipo de dor. É o mais gritado. Aquele que vai descendo, aaaah, coisa assim, entendeu? E tem o grudidor do cara ferido. Porra, me ajuda aí, me acertaram, caralho, coisa assim, entendeu? E a gente foi fazendo dessa maneira, dividindo cada parte, e dirigindo cada um, de cada parte, para cada tipo de voz, entendeu? Deu um puta trabalho, mas o resultado foi muito bom, graças a Deus. mas, obviamente, alguns não ficaram bons, entendeu? Mas, talvez, não ficou bom, para aquele momento, entendeu? Eu posso pegar, aquele, aquela voz, que foi feita, para alguma coisa, que ele não soube, interpretar, aquela situação, mas eu ouvindo, aquele som, daquela maneira, porra, ficou ruim, para cá, mas aqui, vai ficar muito bom, entendeu? E eu fiz muito isso, em toda a gravação, e com isso, pude aproveitar, quase 100% de todas as vozes, que foram gravadas aqui, obviamente, tem algumas, frases, foram feitas vários, tem, como as pessoas, chegaram aqui em 20 minutos, fizeram tudo de primeira, ficou bom para caralho, tem alguns, ficaram aqui uma hora e meia, e muita coisa, foi jogada fora, isso obviamente, de cada um, para cada um, né? E ninguém é profissional, no assunto, ninguém conhece, esse meio, e, teve que ser feito, dessa maneira, uma solução, meia louca, diferente, do que todo mundo faz, que, acabou dando certo, entendeu? E por isso, parece tão real, porque, eu tentei forçar, que, ficasse realmente, gritado, e não fingido, que gritado, eu fingi, que gritei agora, várias vezes, porra, isso é fingir, que grita, isso que um dublador faz, num, num filme, no, não sei o que, é uma coisa, agora, se gritar, porra, caralho, vai tomar no cu, porra, é outra coisa, entenderam a diferença? e isso, é gritar, e é, essa diferença, que eu quis botar no jogo, tinha que ser diferente, tinha que ser, tinha que ter impacto, porque, como eu falo, de novo, a imersão, é o mais importante, no jogo FPS, se o cara, chegar lá, e ficar gritando, ai, seu polícia, eu vou matar você, vai ficar, ridículo, vai ficar, piada, vai virar, desenho animado, que nem a maioria, das dublagens, que temos por aí, nas localizações, de jogos brasileiros, somente jogos, de FPS de guerra, entendeu, que eu expliquei, no último vídeo, por que eu sou contra, certo? e esse foi, a base, que eu fiz, a minha ideia, principal, para criar, essa dublagem, dublagem, triagem, porque não foi dublagem, do, Kaufdut Rio, certo? eu criei, também, o esquema, de você, deixar ele livre, para xingar, do jeito que ele quisesse, a pessoa, que vinha aqui, que veio aqui gravar, estava livre, para xingar, da maneira, que ela quisesse, então, eu criei, como eu vou dizer, caminhos, que ele podia escolher, e várias, sugestões, por exemplo, vai, aí tinha, vai, vai lá, vai para lá, aí, aí, eu podia botar, vai para lá, e você podia combinar, com uma porrada, de palavrão, vai lá, porra, vai lá, caralho, e por aí, vai, entendeu, tinha várias, várias sugestões, eu falava, para a pessoa, pensa, imagina, que você, quer mandar ele, para lá, não, 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 leia, o que eu estou, estou falando, para você falar, para você, não é, o que está escrito, tem que ser, tem que ser, como você, falaria, gritando, no meio, do combate, por exemplo, eu estava, situações de combate, a parte de combate, então, falava, para o cara, porra, você está no meio da guerra, no meio da trocação, tá, você vai gritar para o cara, ir para lá, você vai falar como, vai lá, não vai falar, vai falar o que, vai lá, caralho, vai lá, filho da puta, e é assim que você vai falar, porra, é no meio do combate, cacete, tem que ser, porrada, se não for porrada, não tem graça, cara, perde, a imersão, beleza, outra coisa, também legal, é a parte da dor, que eu fiz, é que o cara, não, aqui no Brasil, no Rio, a galera, não sente dor, não necessariamente, ela grita, ela grita, ai, ela xinga, você dá uma porrada, com o teu medinho, na quina, você, porra, caralho, tu xinga muito, então, foi uma maneira, também, de pegar xingamentos, na galera, e botar, eu peguei vários xingamentos, e esses xingamentos, são colocados, em várias, várias partes, desse banco de dados, tá, e são usados, em certos momentos, em dor, muitas vezes, você toma um tiro, às vezes, você nem grita, ai, você grita, filha da puta, entendeu, então, isso foi, sendo colocado, e como é tudo, nesse banco de dados, eu criei, esse banco de dados, de áudio, com um acervo, bastante, grande, toda a galera, que veio aqui, uma galera, fez a parte da polícia, outra galera, fez a parte dos bandidos, certo, para não misturar, e são, entonações diferentes, sempre a polícia, tenta ser mais, mais ríspida, tem palavrão, para cacete, é óbvio que tem, não existe isso, que o policial, só fala bonitinho, só na televisão, e, é lá, dos bandidos, obviamente, mais escrachado, mais, mais, provocativo, e, aquela briga, que tu vê, eu vi muitos, muitos vídeos, de YouTube, de operações policiais, vi aqueles, os bandidos, no rádio, sacaneando o policial, o policial, sacaneando o bandido, parece um real, parece que, que é um jogo, para eles, é tão, tão, tão assim, que, foi uma surpresa, eu achei engraçado, demais aquilo, eu achei maneiro, eu achei legal, botar isso no jogo, ele se provocando, o tempo todo, entendeu, vai subir, não, não sei o que, e por aí vai, e, e, essa provocação, de pergunta, de resposta, de, de, de um diálogo, no meio, daquela, porrada ali, de tiro, eu achei maneiro, e, eu já tinha feito, uma coisa parecida, com isso, no quake 2, só que, com chat, que é, se você entrar, no quake 2, eu vou hoje, lá no, tu entrar, lá no servidor, só tem bot jogando, mas, eles vão falar contigo, dependendo, do que você responder, ele vai responder, de outra coisa, se você falar alguma coisa, ele vai dar negócio, se você não responder, ele vai sacanear você, vai falar não, não sei o que, ao ponto, de você, ficar na dúvida, se é realmente, um bot, ou é uma pessoa, que está ali, sacaneando, brigando contigo, muita gente, joga lá, um maior tempão, depois que vai perceber, que são bot, porque, eles ficam, todo o tempo, zoando, e provocando você, e mexendo contigo, e interagindo, com suas respostas, e a mesma coisa, eu peguei, e, obviamente, no nível, muito mais, complexo, que era só chat, era muito mais fácil, eu portei, para o cofre da T-Rio, só que, com vozes, então, é tudo, aleatório, todos os diálogos, são completamente, aleatórios, é, a, obviamente, tem esses, tem os básicos, de dor, de, ah, matei mais um, matei, pavala, e não sei o que, que é, são disparados, através de eventos, que acontecem, como por exemplo, ah, o cara batou o cara, ele vai falar, é, o policial matou o bandido, milhante morto, milhante abatido, tem várias, várias frases, de várias, vozes diferentes, falando, a mesma coisa, é, palavras completamente diferentes, interpretação de cada um, certo? isso é, pega um banco de dados, aleatoriamente, desse, 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 desse campo, de acordo com a lógica, daquele momento do evento, ele vai naquele banco, e pega uma, daquela, daquela, daquele, daquele tipo, de, de fala, de voz, que já está, pré, definida, pré, organizada, para passar naquele momento, e ele vai usar uma daquelas vozes, e vai disparar para você ouvir, ele vai dar um daquele lá, tá? Tem esses, movidos a evento, e tem os completamente aleatórios, que eu fiz exatamente o que, as provocações, entendeu? Então, do nada, vai rolar aleatoriamente, pode acontecer no início do jogo, ou, ou aleatoriamente, é completamente aleatório, não tem, não tem sequência, não tem, vou começar agora, não, não existe isso, é tudo aleatório, para sempre ter uma experiência diferente, e como se estivesse rolando, realmente real, provavelmente nunca vai acontecer, mesmo uma coisa, duas vezes, eu acho muito improvável, porque, são mais de 4 mil áudios, então, a probabilidade, de acontecer, uns 10, 10 mesmo, os áudios em sequência, é muito difícil, apesar de, são de um lado e do outro, mas é bem difícil, mas então, um dos lados vai começar, vai falar alguma coisa, mas é um policial fala, a típica frase lá, do tropa de elite, não vai subir ninguém, não sei o que, aí vem o bandido, e vai responder, de acordo com, de acordo com essa frase, já pré programada, já pré analisada, quais são as possíveis respostas, para isso, pode, falar o que, pode falar, vai tomar no cu, meu otário, por exemplo, ou, sempre responder, vou aí mesmo, porra, entendeu, vou subir, você que não vai morrer, você vai morrer, não sei o que, e vai, cara, vai criar uma árvore, de diálogo, dinâmica, durante o jogo, de acordo, com essas reações, de acordo, com o que foi gravado, lá atrás, cada um reagiu, isso vai sendo criado, dinamicamente, e alguns falam juntos, outros, às vezes, um cara fala, outro fala, apoiando ele, vai morrer, outro fala, vai morrer mesmo, filha da puta, entendeu, e por aí vai, isso vai criando, um ambiente, vivo, no jogo, e para completar, tudo isso, eu ainda coloquei, dentro de barracos, que vocês, realmente aqueles, barracos, casa, depende do mapa, obviamente, que você não pode entrar, alguma coisa assim, com você, áudios lá dentro, pode ser, de crianças chorando, crianças reclamando, pai falando com o filho, mãe falando com o filho, mulher reclamando, zoando, televisão, som de televisão, som de podcast, tem parte do Flip Brasil Game, tem, do, do Carioca do Pânico, tem música do, do Biquíni Cavadão, tem música do, de vários artistas, que participaram, como o Index, Voice Fashion, tem muita coisa, tem um hotel básico, do Felemos, do Capital Inicial, do, do, do Iki, também, tem um monte, tem um monte de coisa, tem, tem trechos, de, 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 YouTube, que fizeram, ajudaram a promover o mod, lá, desde, dos primeiros tempos, e até, mais perto do lançamento, coloquei, em um modo de agradecimento, easter eggs, dele, dentro do jogo, então, vai ter, para, para, sabe, lá, se fosse uma televisão, passando, ou vendo no YouTube, alguém ouvindo no YouTube, o review dele, do jogo, e, tem muita coisa, tem, tem memes, são de memes, tem, porra toda, isso tudo, também, é gerado, aleatoriamente, do mesmo jeito, também, até o lugar, que vai passar, tá, então, pô, você troca, todo no mapa, e você, troca aquele barraco, lá, tava tocando, a musiquinha, lá, do CS Rio, funk, clássico, funk do CS Rio, tá tocando, aquela musiquinha, lá, beleza, adianta lá, você voltar no, no outro round, ah, não, vou lá ouvir a musiquinha do CS Rio, ela não vai estar mais lá, tá, ela pode nem estar tocando, aquele mapa, são várias músicas, várias coisas, vários easter eggs, que vão ser gerados, dinamicamente, a cada round, cada rodada, então, no, 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 armamento, no caso, do, no, 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 round, é, cada, cada um vai ser diferente, então, cada um, se tiver uma mulher gritando no outro, não vai ser aquela mulher ali, vai ter outra coisa, vai ter pessoa, um cara sendo executado no barraco, outra coisa assim, e por aí vai, e aí somando isso aí, com os diálogos dinâmicos, mais o gritaria toda, as vozes, tudo, cara, você ouve aquilo, você se sente realmente, num, num tiroteio, numa favela, viva, e que dá um, porra, é outra coisa, jogar num ambiente, tão imerso assim, e por isso que, eu fiquei muito satisfeito, eu, o pessoal fala, mas eu concordo, realmente, eu acho que não tem nenhuma, é, nenhum som brasileiro de FPS, de áudio desse nível, que a gente conseguiu fazer, mesmo sem muitos recursos, sem muitos recursos, sem nenhum recurso, e eu fiquei imaginando, o que eu conseguiria fazer, com esses recursos, beleza, valeu aí, abraço, e aí, Tchau, tchau.